Estamos à edição de hoje com imagens da saída da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso de um médico infectado pelo novo coronavírus. Veja. O médico residente Frederico Isolani de Andrade, de 28 anos, ficou internado 10 dias na UTI da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Na manhã de hoje, ele teve alta e foi recebido por colaboradores da instituição, Corpo de Bombeiros e uma equipe do SAMU. Na saída, Frederico falou sobre o processo de enfrentamento ao Covid. Estive na linha de frente no tratamento dos pacientes com Covid aqui na Santa Casa desde o primeiro dia. Por isso, nunca cogitei, desde o meu diagnóstico, ser tratado em qualquer outro hospital, porque sempre confiei cegamente na nossa equipe. Conheço e compartilho o esforço, das inseguranças, dos medos de todos os colegas. Mas, acima de tudo, conheço a capacidade e a competência de cada um que trabalha aqui. Não são somente profissionais. São guerreiros que deixam suas famílias em casa, começando a salvar a vida do próximo. Foram 10 dias internados na UTI, em espaço muito crítico. Bom, e a gente fala todos os dias sobre os cuidados que a gente precisa ter com o coronavírus para não pegar a doença. Graças a Deus, é mais um caso de cura. E a gente sabe que o número de curados, é claro, que é infinitamente maior do que das pessoas que estão pegando ou morrendo com o coronavírus. Mas não custa a gente sempre estar falando. Tome cuidado, use máscara e não faça aglomerações, porque os profissionais da saúde que estão na linha de frente estão sofrendo, estão sendo infectados. Mas aí, mais um caso de cura que é para a gente celebrar a vida.